Saiu a gameplay do milho no PBE, no servidor de teste lá da China do iDrift E eu tinha visto aqui no Cancer Role, o milho é melhor do que a Yumi E aí ele fez um teste, só que o Emerock também fez um vídeo há dois dias Sobre o milho, testando ele na prática Como o Emerock é BR e eu quero muito mais saber a opinião do Emerock do que do Cancer Role Bora assistir o vídeo do Emerock aqui juntos e dar minha opinião sobre o milho Se vocês quiserem, depois eu baixo o PBE e coloco aqui minha opinião também e testo ele lá Mas eu prefiro esperar ele chegar e já testar aqui na prática Eu vi que o Tyga fez um vídeo dele no LoL PC, cara Será que vale a pena assistir? Me fala aí o que vocês acham Será que a gente vai jogar no LoL PC ou não vai? O que vocês acham? Bora de play? Vamos, Emerock, fala pra nós E olha que legal O bot bugou, tenho dois junglers Que partida legal Então eu estou trazendo pra vocês um suporte com o Pio jogando com o bot Que lindo e maravilhoso, né? Vai ser uma experiência incrível, tá? Vamos lá, a passiva do milho Todas as habilidades dele podem ser passando nos seus aliados E quando passar no seu aliado, ele ganha um buff no seu ataque básico Já tem um vídeo aí sobre todas as habilidades do LoL PC Que a gente aprendeu a jogar de milho E que é claro, deve ter mudado alguma coisa Tomara que o Emerock é chinês, né? Ele vai falar também do PC, eu acho Roubado, cara Roubado, cara Forte, é um bom poke É rápido e forte, hein? Ele tem dois tipos de ativação Ou ele pode conectar num aliado Como eu acabei de fazer E o que isso faz? Basicamente você fica curando o seu aliado E você aumenta o seu alcance O alcance do milho E do seu aliadinho Olha só que maneiro Caraca, forte, hein? Forte Nossa, já peguei aqui, ó Milho e Caitlyn Vai bufar muito a Caitlyn nesse esporte, cara Se utilizar em você, no seu pezinho Fica parecido com uma fona ali, ó Uma cura em área Só um mostrou Nem mim, não Uma cura em área, tá? Sendo que aumenta só o seu alcance Mas você tem dois ativações Mas vocês não estão pegando Porque eu estou na frente, né, cara? Deixa eu mudar para o lado de cá As habilidades do CDR é muito alto, cara O CDR é muito alto, cara Quer ver? Eu vou ficar aqui um pouquinho Você vai melhorar aqui Só para vocês verem Lá ele, lá ele Matou, matou, matou Não matou, né? Vem? Voltou 13 segundos Você dá velocidade de movimento Para o seu aliado Ou para você Muito tempo Deixa ele soltar a primeira 9 segundos E a outra Vai soltar agora, quer ver? 18 Então tem limite Então tem limite De distância Não tem limite De distância, tá? E As skills deles estão escalando com AP Daqui a pouco a gente vai pegar a ultimate E eu vou explicar para vocês como funciona E a ultimate dele é uma parada bizarra, tá? Então basicamente aí é um pilzinho que está chegando Tipo, a gente tem duas cargas aqui Que a gente consegue utilizar E a gente tem duas cargas também na terceira Agora está em uma E depois vai ficar carregando com o tempo Lembrando que eu posso usar Ó, eu vi que ele tem mana Então a redenção pode cair nele Para segurar a mana dele se ele quiser Mas eu vou te falar True Eu vejo esse milho sendo um suporte de scale, tá? Eu vejo ele trazendo Luden De primeiro item É que agora não deu, né? Complicado, mas vejo Mas eu posso usar uma atrás da outra Para se sobressair Então se acumula esse escudo, tá? Você não perde A ultimate dele É uma área bem grande até Vamos, deixa eu ver se é certo Tipo Toma Fora, irmão Fora, irmão Fora, irmão Ô, tanto Caraca Não vai não, né? Deixa que eu mato Ih, errei Caraca Ó, uma curinha E nessa área em volta Você purifica Tudo dos seus aliados Ah, aí é mesmo, né? Então se eles estão enraizados Eles estão atordoados Tudo é retirado O milho simplesmente salva todos, tá? 80 segundos A ultimate Deu pra ver aí, né? E o seu time ainda É muito tempo Quando você acerta nessa zona Eles ganham tenacidade 65% de tenacidade É muita coisa Então basicamente Essa é a gameplay do amigão aqui Opa Quase eu acertei Meu brother Vai, vai, vai Tipo ver, irmão Mano No meta atual Milho vai ser tão bom Quanto Yumi, tá? Ele vai ser banido Quase todas as partidas Moleque O Ezreal deu o dash pra frente Ele é louco Ai, ai Ele vai ser banido Quase todas as partidas Porque o meta atual A gente fight, cara Também é por roubada, mano O cara simplesmente Tira tudo Em área, pô Isso é bizarro Ele não tira Supressão e levitação Ai Mano Ela me matou e ficou parada Pô, isso aqui não é considerado Trash Taft, não? Trash Taft ficou puto O bot tá lá descrevendo Noobs, noobs O bot decidiu me trollar E eu tenho um Olaf de smite E um WW de smite Pô, legal, né? Então, possivelmente Você não vai ver esse vídeo Até o final Porque a ideia dele No final das contas É pra avisar pra você Que o Milho está aqui no PBE Ou seja Daqui a duas semanas Mais ou menos Eu quero ver sua opinião, mano Falta a nossa Pra ele aparecer No... Pra ele aparecer realmente Aí no nosso servidor live, né? Então fica de olho Você que aí é bem super Bem piozinho O Milho tá chegando E, pô Ele é um campeão maneiro É um campeão forte Eu não sei se no Law PC Ele é tão popular Sendo bem sincero Eu sei que assim que ele lançou Ele tava bem roubado lá Ai E a velocidade do movimento dele Ele ganha a velocidade Em algumas skills Não ganha Porque ele tá rápido Alguém tem o alcance Da Tristana E, cara Eu vou falar pra vocês Uma coisa muito roubada Uh, que flash? Eu tenho esse Milho, tá? Mas não era isso A coisa roubada Eu queria falar pra vocês, não A coisa roubada é Que com a mudança do ritmo Do ritmo fatal Essa Tristana Ela tá muito forte, tá? Porque o alcance O alcance dela tá surreal Por ser só Ela já é um campeão Com muito alcance Agora, com o ritmo fatal Você que não viu o vídeo do patch Já dá uma olhada aqui em cima Vou deixar nos cards Com o ritmo fatal Ele dá alcance também Quando ele tá no stack máximo, cara Isso é muito forte pra Tristana E, adivinha O Milho também aumentou o alcance Então, assim Taca, velho, que como forte Aí dá um bugzinho, tá? Lembrando vocês São os atiradores batendo Com aquela carta de range Que seria essa do Milho Pra você ver E põe o ritmo fatal Quando ele saca o ritmo fatal E tá com a carta de range Meio que passa a tela Dá uma passada na tela Assim, você não consegue atirar De qualquer jeito É meio bugado, saca? Do seu personagem Até o outro personagem Não é que quebra a tela A tela tem Você consegue ver Puxar a tela, etc Só que Você chega no cara Só que como o seu personagem Não tá na visão Não acerta É mó estranho Tenta fazer isso No aranha hackstack Só que tem uma coisa Que é legal, por exemplo Pra torres Você consegue sair Do range da torre A Tristana já sai, né? No último nível dela Com o Milho Acho que, por exemplo Caden talvez saia Do range da torre Consegue ficar batendo Fora da torre É muito legal isso É poderosa, tá? Você tem que ir lá atrás, mano Lá atrás Pô, essa primeira dele Tem um range muito alto Não tem, não? Ah, mano, a minha Tristana morreu Tadinho, mano Mano, com o item Esse boneco muda, tá? Aumenta teu alcance, mano Aumenta teu alcance O alcance, ele é proporcional Com o alcance que você tem Se eu não me engano, tá? Ele aumenta 9% Do ataque base Que ele bufa Deixa eu ver se isso daqui É, 9% padrão É, eu queria ver o Warwick Batendo de range Pra ver se é muito longe Então os Milis não ganham Tanto alcance assim Mas a Tristana, por exemplo Como é uma porcentagem Em cima do alcance Que ela vai ganhar Lembra que eu falei Do ritmo fatal Tem o Canyon Tick Que ela pode fazer Aumentando mais 125 Do seu range Cara É muito mais Mano, o que que tu fez, cara? É muito mais beneficiado Pra ela, entendeu? O Milhuzão Então, tipo, vai potencializar Ainda muito mais É, porque é porcentagem Exatamente É, no melee Não muda muita coisa não No melee não muda muita coisa não Fora que eu sou um bait Chegou chutando Empurrou os dois Não, empurrou não Ah, porque errou a Lux E aí, irmão Vai jogar? Vai jogar, irmão Boa Empurrou a Lux agora Beleza É isso, pô É o Gank do Milhão, mano É o Gank do Milhão O Gank do Milhão é bom Cara Esse daqui vai ser o vídeo De PBR Mais furto Que vocês vão ver, tá? Ah, não faz isso, meu heró Que eu quero ver Eu tenho mais coisas pra mostrar Eu vou ficar bufando infinito Esse bot aqui Ele vai cacetar Ele vai ficar fortão E vai ser isso É, é verdade Você tá certo Você tá certo Não tem muito mais o que fazer, tá ligado É muito intuitivo esse campeão Porque eu achei bem forte A lane phase dele Pra ser bem sincero Quando eu fechei esse primeiro item aqui Eu até esqueci o nome, mano Esse primeiro item aqui Cadê? Cadê, mano Eu não lembro o nome disso aqui, não Eu não jogo sup Principalmente de piozinho Não jogo Mano, tá todo mundo morrendo Bom, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito longo Também E não ficar enchendo linguiça Acho que o importante É você ver o básico E vamos ver o taiga Esse é o milho Esse ele vai ser um boneco full sub Que vai chegar aí Quem sabe pra competir com o Yumi Um Soraka Boa sorte, tá? Porque a lane phase dele Parece ser bem impactante Com essa primeira habilidade Que tá dando um dano legal Tá? E, mano O resto do kit dele Vai ser com posicionamento Pra você conseguir aí Potencializar O... Os seus carries, né? Fechou? Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui Um beijo no seu coração Até o próximo vídeo Fui! Minha opinião sobre o milho, guys Eu vou abrindo o vídeo do taiga Enquanto isso aqui Ah, não tá aqui Acho que é voltando Que eu chego Beleza Minha opinião sobre o milho Pra vocês Eu não vou assistir todo o vídeo Do taiga não Só quero ver o lane phase dele, tá? Que ele tá no OPC E ver as runas que ele usou e tal Mas... Eu acredito Que o milho Ele vai ser um campeão Que vai ter que puxar Luden de primeiro item Depois ele puxa Item de suporte Então vai ser Luden Talvez uma redenção Eu não sei o quanto de mana Ele vai torrar, entendeu? Com o Luden Mas... A ideia do Luden aqui é O dano em área Que ele vai dar na primeira E diminuir o CDR Ele precisa de muito Muito CDR, cara Então... Vai ser item CDR Com certeza Então por isso que o Luden Vai ser uma das caosas Que é 20% CDR, né, cara? E depois A redenção da 20% também Acredito eu que ele vai fazer 4 itens CDR Pra chegar a 3 segundos Ali essa bolinha dele Eu não sei quanto que volta No up do skill Quanto que ela vai Mas a gente vai ver Na prática eu vou ver Mas eu acho que Luden Vai ser um dos itens core dele, saca? Item de suporte Luden E depois ele volta Pra ser suporte de verdade Então não sei se ele vai ser Tão bom Quanto a Yumi e a Soraka Que dão suporte o tempo inteiro Mas nós vamos ver na prática Bora ver esse início Do vídeo do taiga aqui? Ai, mano Que ele Foi testar o Milho no LoL PC Ó a Aurora Quero testar nem ver de boneco, hein? Ele não foi muito hypado Nessa Aurora, não, né, velho? Porque ele chegou E não viu muito vídeo Ela parece fofa Eu ainda não vejo esses vídeos dela E o Milho chat Hitmaker Achei feio Nossa, o LoL PC é feio, né? O gráfico, né, cara? Comparado com Pode ir É tão fluido Com um garotinho Com um potão Uma mochila Sei lá Dança milho Ah, tem que trazer Essa dancinha pra cá, né, velho? Eu tô bem forte Eu treino o dia inteiro Fofinho, ué Não dá pra rir com uma lança enfiada no pescoço Que isso, cara? Não dá pra rir com uma lança enfiada no pescoço do nada Embaixadinha com um sapo Cara, olha o tanto que demora a startar o LoL PC Acho que ele vai uma boa bola, né? Toma Ah, é, tem lixo ainda, né? Toma Ai, gente, que skin linda Ai, é efeito de... Chat, qualquer skin Que tem efeito de água Eu vou gostar Esse hit básico já me faz gostar desse skin, mano Olha que coisa linda Bora ver Ele tá com tipo uma aguinha, mano Ai, gente, eu quero esse skin Ai, gente, olha Ó Eu já amei Toma Ai, é explosão de aguinha Ai É um pouco diferente Ele é um pouco mais lindo Mas é porque o LoL PC é um pouco mais lento, né, tudo Toma Presta atenção Vocês viram que o CDR O tempo da recarga da primeira skill aqui no LoL PC Que deveria ser maior Tá menor É só acertar o minion E meio que vai automaticamente no cara Olha lá 9 segundos Menor proporcionalmente, né? Porque também é 9 segundos na direita Mas tipo assim Se você acerta o minion O minion mira no cara automaticamente Assim, por exemplo, ó Toma Tá vendo, ó Mira nem map E quase sempre é certo Não é sempre, mas Geralmente é certo Caraca, não toma dano não, cara Tudo diferente Ah, tem o poção curando ele também, né? Tem isso Acho que era para topar o W, aliás Cura 70 min, né? Ela é muita cura Primeiro tiro do jogo Acertado, ambos 9 segundos ali, ó A terceira Eu acho que usar o W Só para ter sustento é uma boa, né, não? Porque tipo, cura eu e ela, tá ligado? 71 de cu em 2 almas Parece bem interessante 27, aí é muito A segunda é muito Ah, mas tem que ler Desculpa, eu achei que tinha relicário Ah, já não é meu mesmo E a Vidalho? É, beleza Mesma coisa Vamos pegar uma teamfight Para a gente ver como é que ele vai sair na teamfight Pegar ela no final lá Aqui, ó Aqui, então é a teamfight Que blue é isso, meu Deus? É o blue-purple? Purple-blue? Vamos ver ele na teamfight agora Ele com item Os itens botinha normal Redenção, ok Mas a redenção daqui é um pouco diferente também Pouqueando Jogando mais solo, né? Não O bluezinho em área Agora começa a luta A gente chegou Opa Contra a Irelia Eu tenho que esperar Alentar para dar ok E dar um knockback nela, tá ligado? Gastar assim Para tentar dar um miserável pouco Não vale a pena nem um pouco Ó, com quase Com os itens de CDR Não fica tão alto A bolinha baixa para 2 segundos No final ali Não está nem o paro Está vendo que ela está na primeira? Ficou 7 segundos Com os itens de CDR Porque eu lembrei que tem Move Speed, né? Pô, não teve teamfight Achei que ia ter um teamfight Agora vai ter Vai ter nada Está 18x8 também Ah, não consegui dar ult shield Trolei Olha a velocidade da Irelia Ah, não consegui dar ult shield Trolei Ah, joguei mal, chat Esse ult shield Acho que eu não morria não, né? Foi bem rápido, hein, cara? Foi bem rápido Ele sendo explodido, hein? É, tem que tomar cuidado, hein, cara? Vai ser um papelzão Tem que ficar muito bem posicionado Bem de fora Você viu que a Irelia só Impôs ele com um dano Ele morre aqui também Deixa eu ver o que aconteceu aqui Ah, eu não vi ele Nossa, o Kha'Zix só limpou Mas ele está com pouca vida Ele morreu em qualquer spot Toma Ah, eu não vi ele Nossa, eu não vi o Kha'Zix Ele é da ult shield Não vi esse cubano Hum, tomamos A Irelia Nossa, a ult shield foi linda, tá? Não deu em nada, mas foi linda Pô, eu não vi o Kha'Zix Vai, trolei Beleza, essa fight Toma É, seria bom ter um tanque, né Na frente também É foda não ter tanque Ele perdeu o alto de vida Que ele perdeu Ah, eu não vi ele Ah Não lá o PC Eu acho que o Milho Vai ser um pouco pior Exatamente porque Você vai ter que fazer Build de suporte Não tem jeito de você escalar E fazer Build de AP Eu acho que trazendo Build de AP Pro Milho aqui Pode ser um pouco melhor Trazendo Build de AP Que eu falo assim Ele vai ter dano na primeira Pra pokear Porque todos os itens de sup Também dão dano, né Nesse caso E ele trazendo o Luden Na primeira Ele vai ficar chato Pokeando, né Então ele vai ficar no poke Bem posicionado Não precisando ficar perto Sacou? Porque a ideia dele É só ficar chutando O máximo possível lá atrás Antes da luta começar A luta começou Ele gasta tudo E pronto, acabou ali E ele só fica Pokeando atrás de novo Então ele tem uma função a mais Porque o que eu acho Que eu sinto que ele é fraco É que ele só tem um kit Pra uma hora na fight, entendeu? Por mais que ele tenha Muito CDR Ele não vai gastar As outras 3 skills de novo Ele vai chegar Gastar tudo, acabou Se você não tiver CDR Tiver full sup Você vai gastar tudo, acabou Você vai dar no máximo Um segundo chute Porque seu dano Não vai estar valendo Tanto a pena Eu acho que é esse O maior problema dele Mas gostei, gostei Acho que é um personagem Que eu quero testar Na hora que chegar Não sou muito de jogar De suporte, mas Vou mudar pra sup Aqui pra gente testar isso É nóis, guys Vou ficando por aqui Um beijo Se vocês acharam do milho Falou E é ver o vídeo de ontem Que foi bom o vídeo de ontem Foi massa Fui